Eu vou mostrar uma coisa a vocês agora E o quanto é importante realmente nós investirmos nesse relacionamento com Deus Investirmos nessa comunhão com Deus Que faz toda, toda a diferença na vida de um homem de Deus Na vida de uma mulher, na vida de qualquer pessoa Então, todo esse tempo para nós, de um modo geral, não é fácil Não, não é fácil, é um grande desafio É um grande desafio porque Para vocês estar não é fácil Para nós, você vê que Tem dia que nós terminamos tarde da noite Tem dia que viramos à noite Viramos à noite, a noite toda A igreja não para, a noite toda em oração Rodízio de oração Um dia como amanhã, por exemplo É um dia que todos nós estamos muito sentidos Fisicamente nós estamos sentidos Por quê? Porque é um intensivão Realmente é É o sacrifício da carne É a mortificação da carne É você ser movido realmente pelo Espírito E isso faz toda a diferença Eu quero ler com vocês Essa semana Deus nos deu uma palavra Mostrando sobre, falando sobre A sabedoria dado a Daniel E aos três jovens Que estavam com ele na Babilônia Como exilados na Babilônia Mas tudo começou pela aquela decisão Que eles tomaram De separação De não se contaminar Com as comidas Não se contaminar Com aquilo que eles entendiam Que eles colocariam para dentro E afastaria a presença de Deus Seria uma quebra de aliança com o Senhor Então eles decidiam no coração Não se tornarem puros Fizeram, escolheram Estar separados Estar separados E aí nós vimos Que a Daniel E esses três jovens Deus deu Sabedoria, inteligência Visão E fez deles Dez vezes No caso de Daniel Dez vezes mais sábios Do que todos os sábios Da Babilônia Aí No capítulo 2 de Daniel Diz o seguinte No segundo ano De seu reinado Nabucodonosor Teve sonhos Sua mente ficou Tão perturbada Que ele não conseguia dormir Por isso O rei convocou Os magos Os encantadores Os feiticeiros E os astrólogos Para que lhe dissessem O que havia O que ele havia sonhado Tem outra tradição Fala dos sábios De todo o seu reino Quando eles Vieram E se apresentaram Ao rei Este lhes disse Tive um sonho Que me Perturba E quero saber O que significa O rei respondeu Aos astrólogos Esta é a minha decisão Estou pulando Por que? Eles vieram E E como o sonho Era um sonho Realmente De difícil interpretação Que era algo Vindo de Deus E que não é de Deus Não pode revelar Os propósitos de Deus Posso repetir? Posso repetir? Então vamos lá O sonho Era de Deus Uma revelação De Deus E quem não é de Deus Não pode revelar Ponto Então Aqueles homens Começaram Com enrolação E o rei percebeu O rei falou Vocês estão querendo Me enganar Estão querendo mentir Para mim Ganhar tempo Então ele disse assim E respondeu Aos astrólogos Esta é a minha decisão Se vocês Não me disseram Qual foi O meu sonho E não interpretarem Farei que vocês Sejam cortados Em pedaços E que as suas casas Se tornem montes De entulho Se não Me contarem O sonho Todos vocês Receberão A mesma sentença Pois vocês Combinarem Enganar-me Com mentiras Esperando Que a situação Mudasse Ou que só Queria ganhar tempo Contem-me O sonho E saberei Que vocês São capazes De interpretá-lo Para mim Os astrólogos Os astrólogos Responderam ao rei Diga comigo Não há Homem na terra Que possa fazer O que o rei Está pedindo Olha a resposta deles Não há Homem na terra Que possa fazer O que o senhor Está pedindo Não há Homem E mais Nenhum rei Nenhum rei Por maior E mais poderoso Que tenha sido Chegou a pedir Uma coisa dessa A nenhum mago Encantador Ou astrólogo O rei Diga comigo O que o rei Está pedindo É difícil demais O que o rei Está pedindo É difícil demais Quero que você Grave essa palavra O que o rei Está pedindo É difícil demais O que o senhor Está pedindo O que exige De nós É difícil demais Mas difícil Para quem? Eles responderam Que não havia Ninguém na face Da terra Que pudesse Fazer aquilo Olha a palavra Não há ninguém Que possa fazer Ninguém consegue Fazer isso E aí Se não os deuses E eles Não vivem Entre os mortais Só os deuses Podem fazer Uma revelação Dessa Só os deuses Podem saber O que vai acontecer O que aconteceu O que aconteceu Com o senhor E o que vai acontecer Isso deixou o rei Tão irritado E furioso Que ele ordenou A execução De todos os sábios Da Babilônia E assim Foi emitido Um decreto Para que fossem Mortos Diga comigo Os sábios Os encarregados Saíram à procura De Daniel E de seus amigos Para que Também fossem mortos Arió Comandante Da guarda Do rei Já se preparava Para matar Os sábios Da Babilônia Quando Daniel Dirigiu-se a ele Com sabedoria E bom senso E ele Perguntou O oficial Do rei Por que o rei Emitiu Um decreto Tão severo Porque ele não sabia Por que o rei Emitiu esse decreto Por que é tão radical Por que o extermínio Dos sábios Ele também fazia Parte dos sábios O Arioque explicou O motivo A Daniel Daniel Diante disso Daniel Foi pedir ao rei Que lhe desse Um prazo Diga comigo E ele Daria A interpretação O que Todos disseram Que era difícil demais Impossível Não tem nenhum homem Na face da terra Que possa fazer Nenhum homem Daniel voltou Para casa Contou o problema Para os seus amigos Anania, Misael E as Arias E lhes pediu Que rogassem Ao Deus Dos céus Pediu que orassem Vamos orar gente Vamos orar Por que? Que Deus Tivesse misericórdia Acerca deste Diga a palavra Comigo Mistério Para que ele E seus amigos Não fossem executados Como os outros Sábios da Babilônia Que nós não soframos O mesmo dano Que Deus Revele a nós Que Deus Nos dê A revelação Desse mistério Então O mistério Depois da oração Diga comigo Então o mistério Foi revelado A Daniel De noite Numa visão Daniel Louvou Ao Deus Dos céus E disse Louvado Seja o nome De Deus Para todo Sempre Diga comigo A sabedoria E o poder A ele Pertencem Ele muda Que eu quero que você Preste atenção nisso aqui Diga comigo Ele muda as épocas E as estações Destrona reis E os estabelece Diga Da sabedoria Aos sábios E conhecimento Aos que sabem Discernir Então Para aqui um pouquinho Eu preciso que isso Entra dentro de você Ele muda épocas E ele muda estações Diga comigo Ele muda épocas E estações Diga Ele destrona reis E os estabelece Ele tira rei E coloca rei De tempos em tempos Estações mudam De tempos em tempos Épocas Ciclos mudam Aí que está o problema Se uma pessoa Não está em Deus E não tem um relacionamento Com Deus Ele não tem discernimento Da mudança de ciclo Ele não tem discernimento Da mudança de estação Ele não tem Ele não tem discernimento Das mudanças Que Deus está fazendo Esse foi um grande problema No meio do povo de Deus Em todo o tempo Porque a falta de comunhão Os deixa Sem entendimento A falta de comunhão Os deixa Se você prestar atenção Por exemplo No momento Nós vivemos Atualmente É uma mudança de estação É uma mudança de ciclo Esse momento É uma mudança de estação É uma mudança de ciclo E tenho que ser sincero Com vocês Quem é mais ou menos Não suporta E não vai suportar Quem não está Em Deus de verdade Que poderia estar Vivendo algo Estrondoso Glorioso Acompanhando Essa mudança de ciclo Essa mudança de estação Esse destronar de reis E colocar reis Não acompanha Não consegue entender Por que? Eu preciso estar em Deus O que Deus está mostrando? O que Deus está revelando? Você vê Que não havia ninguém Na face da terra Capaz de discernir Mas o homem de Deus Aquele que tinha comunhão com Deus Deus estava dando A revelação a ele Eu não vou ter tempo Para falar tudo isso aqui Com vocês Só que o que era Impossível A todos Daniel deu detalhado Mas ele deu detalhado Por que? Por que? Ele se separou E foi Buscar a Deus Ele se uniu Com outros Da mesma fé Não com todos Porque nem todos Eram sábios A própria A própria leitura Volta o anterior Por favor Revela isso Volta o anterior Ele dá sabedoria Aos sábios E conhecimento Aos que sabem Discernir Como é que a gente Sabe discernir? Porque tem sábio Que não é sábio E tem sábio Que não sabe discernir Tem aquele que tem conhecimento Mas não sabe discernir E a falta de discernimento Faz com que pereça Os sábios Pereceram O sábio Sem o espírito De Deus Sem revelação De Deus Sem comunhão Com Deus Pereceu Mas Realmente Aqueles que tinham Uma comunhão Com Deus Não Cresceram Então vamos lá Ele muda Épocas E as estações Destrona Reis E o estabelece Da sabedoria Aos sábios E conhecimento Aos que sabem Cernir Revela coisas Profundas Diga comigo Revela coisas Profundas E ocultas Ele revela Mas ele revela A quem? Conhece Os Conhece o que já Nas trevas E a luz Habita com ele Eu te agradeço E te louvo A Deus dos céus Ou Deus dos meus Antepassados Diga comigo Tu me deste Sabedoria E poder Diga E me revelaste O que te pedimos Revelaste-nos O sonho do rei Na verdade O sonho do rei Era o sonho do futuro É o que aconteceria No futuro O sonho do rei Era o que aconteceria No futuro Mas Deus revelou A quem? A Daniel Se escutou A palavra Mistério Nós temos Os nossos desafios Nós temos Mistérios Que só Deus Pode nos revelar Nós temos Estações Mudanças de estações E ciclos Que só através De Deus Nós podemos Romper Cada situação Que nós Enfrentamos É um grande desafio Como é que eu faço Para vencer? Como é que eu faço Para vencer? Como é que eu faço Para vencer Em todas as áreas Da minha vida? É um mistério É um mistério Como é que eu faço Para restaurar E construir Algo maior? É um mistério O que eu tenho Que fazer Para em meio A tantos desafios Prevalecer? É um mistério Que só Deus Pode revelar Quais são Os propósitos De Deus? Quais são? Por isso nós temos Falado das colunas Propósito de Deus As colunas estão No propósito Estão no propósito Aqueles que se colocam Nessa posição Estão no propósito Não tem como Ele não vencer Porque eles estão Eles fazem parte Dos propósitos De Deus Da mudança de ciclo Da mudança de citação O rei perguntou A Daniel Também chamado Belsazar Você é capaz De contar-me O que viu No meu sonho E interpretá-lo? Daniel respondeu Nenhum sábio Encantador Mago Ou adivinho É capaz De revelar Ao rei O mistério Sobre o qual Ele perguntou Diga comigo Mas existe um Deus Nos céus Que revela mistérios O que ele fez? Ele trouxe a glória Para si? Sim ou não? Ele podia falar assim Eu posso Eu posso Ele disse não Nenhum sábio pode Nenhum sábio Nenhum homem Nenhum encantador Ninguém Nenhum místico pode Mas existe um Deus Nos céus Diga essa palavra Comigo Mas existe um Deus Nos céus Que revela os mistérios Os mistérios da vida Os mistérios Os enigmas da vida Os desafios da vida Os desafios do futuro Existe um Deus que revela os desafios do futuro E nos prepara para ele Ele mostrou ao rei Nabucodonosor O que acontecerá Diga comigo Nos últimos Dias Dias Você sabe Talvez é muito difícil vocês entenderem isso É o que a gente gostaria Nem todo mundo acompanha Eu sempre falo para as pessoas Que estão ao nosso redor E esse é um desafio para cada um de vocês Entender o mover Entender o mover Porque é um mover É uma mudança Uma mudança de mentalidade É uma mudança de espírito É uma mudança de visão Tudo muda E que faz com que a gente acompanhe esse mover E a gente vai rompendo Vivendo o que é difícil para os outros O que muitas vezes É impossível para os outros É impossível É impossível Realmente Você vê Que Mesmo aqueles sábios Mesmo os místicos Você vê que Eles disseram assim O que o senhor está pedindo É impossível A qualquer homem Mas não era Era impossível para eles É difícil demais O que o senhor está pedindo Isso homem nenhum Pode fazer Pode Podia Homem de Deus faz Mulher de Deus faz São grandes desafios É o que eu falava hoje Eu estava meditando Hoje pela manhã Eu falava Senhor Tem misericórdia de mim Porque essa oração Você tem que fazer continuamente Ah senhor Abra o meu entendimento Me ajuda a entender Me ajuda senhor Coloca dentro de mim A tua vontade O teu espírito Revela senhor Porque nós sabemos Que há uma mudança acontecendo Há uma mudança de estação Há uma mudança de ciclo acontecendo Tudo está mudando Tudo está mudando E se eu caminhar de forma natural Eu posso ser o sábio Que perece com os sábios Eu me julgo o sábio Mas vou perecer com os sábios Ou eu serei aquele sábio Que tem discernimento Que tem revelação de Deus Que não perece Que prevalece Ele mostrou O rei Nabuclosor Que acontecerá Nos últimos dias O sonho E as visões Que passaram Por tua mente Quando estava Deitado Foram as seguintes Você vê como é Você parar Para buscar a Deus Antes de mais nada Você parar Para buscar a Deus Antes de mais nada Parou Vem cá Vem cá vocês três Entrem em oração comigo Deus tem coisas aí Porque Deus revele Seus mistérios a nós Que a gente não prevaleça Que a gente não pereça Como todos estão perecendo Que haja uma diferença Diga comigo Eu não vou perecer Como a maioria está perecendo Isso é uma decisão Mas como é que eu faço? Como é que eles fizeram? Ele pediu um prazo Ele foi orar Ele foi orar Buscar a Deus Buscar a Deus A revelação Daquele mistério Buscar de Deus O que Deus Estava para fazer Buscar de Deus O que Deus Estava para fazer Mudanças de estações Que aconteceria Mudança de ciclos Que aconteceria Por isso nós temos falado Todos os dias Aproxime-se de Deus E ore Seja lá O que o Senhor for fazer Não me deixe de fora Seja lá O que o Senhor estiver fazendo Não me deixe de fora Senhor Senhor Não me deixe de fora Por isso eu estou aqui Senhor Seja lá O que o Senhor estiver fazendo E o que o Senhor vai fazer Não me deixe de fora Então o rei Nabucodonosor Caiu prostrado Depois da revelação Porque ele disse assim Olha que coisa profunda Ele disse assim Ao rei Primeiro Eu vou te contar O que você sonhou Tá O Senhor contava lá Na tua cama O Senhor O Senhor O Senhor Viu uma estátua E essa estátua Era a cabeça de ouro Tronco de ferro De bronze Os pés As pernas de ferro O pé de barro O Senhor teve Essa visão E de repente Veio uma pedra Essa pedra Veio, rolou Espedaçou E dessa pedra Virou uma montanha Ele foi dando detalhes Ele contou tudo Ele disse Agora Eu vou te dar A interpretação Do seu sonho Olha isso Agora eu vou te dar A interpretação O que significa isso Ele disse Deus está mostrando Deus mostrou ao Senhor O que vai acontecer As mudanças Que acontecerão E depois do Senhor O que vai acontecer Vai ser assim 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 Assado Quando ele terminou O rei Nabucodonosor Caiu prostrado Diante de Daniel Porque não tinha como Não tinha como Questionar Como é que esse cara Sabia os detalhes Do que eu sonhei Como ele sabia Prostrou-lhe Prestou-lhe Honra E ordenou Que lhe fosse Apresentado Uma oferta De cereal E de incenso O rei disse A Daniel Diga comigo Não há dúvida De que o seu Deus É o Deus Dos deuses Diga comigo O Senhor Dos reis E aquele Que revela Os mistérios Pois você conseguiu Revelar Esse mistério Você Você Não foi todos Você conseguiu revelar Aí Assim o rei Colocou Daniel Num alto cargo O cobriu De presentes Diga comigo Ele o designou Governante De toda A província Da Babilônia Governante Governante Governador De toda A província Da Babilônia Quer dizer o que? Enquanto todos Pereceram Ele Ele prosperou Ele cresceu Enquanto quem se julgava Sábio E era até visto pelos outros Sábios Mas não era sábio de verdade Era sábio só no externo No exterior Mas não tinha comunhão Com o Deus Da sabedoria Não era servo Do Deus Altíssimo Pereceu Ele o designou Governante De toda A província Da Babilônia E encarregou De todos Os sábios Da província Além disso A pedido De Daniel O rei nomeou Sadraque Mesaque Abednego Administradores Da província Da Babilônia Enquanto O próprio Daniel Permanecia Na corte Do rei Quais são Os desafios Quais são Os mistérios Que só Deus Pode revelar As mudanças De estações E de ciclos Que só Deus Pode revelar Quando você Está em comunhão Com Deus Deus te direciona Deus te impulsiona Deus te revela Coisas O Espírito De Deus Se comunica Com o seu Espírito Faça isso Dê esse passo Tome essa decisão Tome essa atitude Ah, mas os sábios Estão perecendo Mas os sábios Que sábio? Tem muita gente Perecendo Não importa O sábio Sabe o que os sábios Disseram? É difícil demais Para qualquer homem Foi? Para Daniel Não É impossível Que alguém Faça isso Só os deuses Podem fazer Daniel mostrou Que não era impossível Porque não existe Impossível Para Deus Mas qual foi A primeira coisa? Orar Vem cá Vamos orar Vamos orar Vamos buscar De Deus A revelação Desse mistério Vencer na vida É um mistério Prevalecer É um mistério Ser mais do que Vencedor É um mistério É um grande mistério Que só Deus Dá revelação A cada um de nós Os propósitos De Deus É um mistério Por isso que eu estou Dizendo a você Seja lá Senhor O que o senhor for fazer Me coloque Porque os propósitos De Deus É um mistério É um mistério Que só Ele Pode revelar Ai eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não sei o que fazer Eu não sei Claro que eu não sei Se eu não gastar tempo Se eu não investir em Deus Se eu não disser Senhor Me mova na direção certa Senhor me guia Me ajuda a enxergar O que ninguém está enxergando Me ajuda a ver O que ninguém está vendo Revela a mim Senhor Revela a mim os teus mistérios Revela a mim o que fazer Me dê Essa sabedoria Quem está entendendo por favor Por favor Isso precisa entrar com profundidade Porque Às vezes você diz assim Mas tem gente vencendo Outros não estão vencendo É um mistério Tem gente que consegue Conduzir bem sua vida Outros não É um mistério Que só Deus revela Eu tenho que me aproximar de Deus Para que Deus abra os meus olhos Que a graça dEle Esteja sobre mim Que as revelações dEle Sejam claras para mim Tem mistérios aí Tem desafios Tem mudança de ciclos E estações O que Deus estava mostrando a Daniel Tem uma mudança de estação aí Tem uma mudança de governos De reis aí Tem uma mudança Tanto é que ele louvou a Deus E diz Volta ao 21 por favor Versículo 21 Ele louvou a Deus Ele muda épocas e estações Destrona reis e os estabelece Dá sabedoria aos sábios E conhecimento aos que Querido Isso não é do dia para a noite A gente sabe disso Começou ali na chegada deles ali Aquela decisão Aquela decisão Que eles tomaram Do que? Não se contaminar Ah, mas está todo mundo fazendo Não, não vou Não vou fazer Quero essa separação Porque eu quero de Deus Revelações E aí o que acontece Olha o salto que esse cara Deu na vida Enquanto todo mundo Estava perecendo Ele estava subindo Para governar Nos propósitos de Deus Você viu que ele se tornou Governante da província De toda a Babilônia Você sabe por que? Eu pulei leitura aqui Mas Nabucodonosor Era rei de reis Você entende isso ou não? Era rei de reis Ele não era mais um rei Ele era rei de todos os reis da terra E aí vem o Senhor E coloca Daniel Para governar Você vê Não foi Daniel Que caiu prostrado Diante de Nabucodonosor Nabucodonosor Caiu prostrado Diante de Daniel Aquela autoridade Se rendeu Aquele homem de Deus Porque viu Deus na vida Daquele homem Não é algo muito forte Para nós? Por isso Gasta tempo Investe tempo Em um momento como esse Não esteja aqui Olha Você não precisa Vou dizer uma coisa Senhor Me abra as portas Senhor Me prospere Não se precisa De Deus O Deus Que é dono de tudo Quanto há nos céus E na terra O Deus Que destrona reis Estabelece reis O Deus Que muda estações Épocas Ciclos E você está lá Porque Passou Nabucodonosor Entrou outro rei Daniel está lá Passou outro rei Daniel está lá Entrava rei Saia rei Daniel lá Deus com ele Honrando Amém pessoal? Revela a mim Senhor Os teus mistérios Me conduz na direção Que o Senhor está movendo A nova estação Me conduz nessa direção Porque se a gente não Se nós não estivermos Em comunhão profunda Você não acompanha isso Entende? É onde Muitas vezes a gente vê É Como a Bíblia diz Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino O reino começa aqui Tem muita gente perecendo Muita gente pereceu Aqui no tempo de Daniel Daniel se não fosse de Deus Ia perecer também Porque a determinação Foi para exterminar todos E ele estava no meio Ele disse Mas por que isso? Quando o oficial Falou para ele Ele falou Não, diga ao rei Que eu dou Só me dá um prazo Diga ao rei Que eu revelo Eu vou dar a ele A interpretação desse sonho Como é que ele tinha certeza? Hum? Somente alguém Que conhece a Deus De verdade E tem comunhão com Deus Como é que ele podia dizer Ele falou assim Não, avisa o rei lá Fique em paz Só me dá um tempo Que eu vou dar a revelação Eu vou dar a interpretação Desse sonho Como é que ele sabia Que Deus ia dar? Comunhão com Deus Separação Deus não vai me deixar Chama os jovens Vamos lá Para que a gente não pereça Junto com os outros Vamos orar E buscar de Deus Essa revelação Amém, pessoal? Fique em pé Fique em pé, por favor Pega o teu propósito aí Pega o teu propósito Deixe aqui na tela Por favor Com seus olhos fechados Ele muda as épocas E as estações Diga comigo Ele muda as épocas E as estações Diga destrona a reis E os estabelece Dá sabedoria aos sábios Porque o princípio do Senhor Você sabe que é o quê? O princípio da sabedoria Melhor dizendo é o quê? Temor do Senhor É temer a Deus Esse é o princípio da sabedoria Então Ele dá sabedoria aos sábios E conhecimento Aos que sabem discernir Ele dá conhecimento Todos os sábios iam perecer Já foi determinado aquilo O sábio segundo o mundo Todos os sábios Segundo o mundo Iam perecer Mas os sábios Segundo o Senhor Não Iam prosperar Não é perecer Iam prosperar O que que ele fez? Senhor revela a nós Nos dê interpretação Aí vem Deus Se revela a ele E dá toda a interpretação A vida É cheia de mistérios Como é que você vai revelar esses mistérios? O mistério Que faz com que você Quando todos estão perecendo Você está avançando Crescendo Prosperando Prevalecendo Quando todos estão caindo Você está sendo promovido Isso é forte demais Só ele muda épocas Tem épocas que já passou E as estações Nós estamos Nós entramos numa outra estação Uma outra estação E nós precisamos Dessa revelação Fala com Deus E use essas palavras Eu quero fazer parte dessa mudança de estação Senhor Eu não sei o que o Senhor está fazendo Mas não me deixe de fora Eu não sei o que o Senhor está fazendo Meu Pai Mas eu quero te pedir Encarecidamente Não me deixe de fora Que eu faça parte Que eu faça parte desses projetos Incríveis do Senhor Que eu faça parte desses projetos Grandiosos do Senhor Eu quero essa comunhão Senhor Eu quero essa intimidade Com o Senhor Querido Não se preocupe Que eu não vou fazer Nenhum clamor forte aqui Porque agora é Sabe essa oração Que sai Que sai aí Do seu profundo Sábios Está cheio de sábios Perecendo Está cheio de sábios Dizendo assim Ah Isso homem nenhum Pode fazer Aí vem um homem de Deus E faz Homem nenhum Pode fazer Aí vem um outro sábio E diz assim Isso é difícil demais E aí vem Deus E diz Não 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 é difícil demais Para os meus ungidos Não é difícil demais Para os meus servos Não é difícil demais Para aqueles que eu separei Não é difícil demais Para aqueles que estão No meu propósito Não é difícil demais Não 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 é Não é Você já parou Para pensar Que era algo Tão forte Que eles Que Nabucodonosor Viu Deus Tão forte Na vida de Daniel Que ele caiu prostrado Diante de Daniel Já parou Para pensar Autoridades Gente Poderosa Se render A Deus Através Da tua vida Cair prostrado Diante de você Porque vê Deus Na tua vida A glória De Deus O poder De Deus O sobrenatural De Deus Na tua vida Ah Isso é forte Demais Isso é forte Demais Então Diga a Deus Senhor Seja lá O que o Senhor Estiver fazendo Não Me deixe De fora Senhor Não Senhor Revela a mim Os teus mistérios Revela a mim Senhor As mudanças De estações E épocas Revela a mim Senhor Fala com Deus Fala Eu estou aqui Senhor Eu estou com Meu coração Aberto Senhor Eu estou aqui Clamando ao Senhor Que abra o meu entendimento Me dê revelação Me dê discernimento Me dê Senhor Meu Deus Mova a minha vida O que o Senhor Estiver fazendo Eu quero estar Que eu faça parte Do teu mover Senhor Que eu faça parte Senhor Que eu faça parte Senhor Que eu faça parte Que eu faça parte Não me deixe de fora Revela a mim Aquilo que ninguém Está vendo Que aquilo que é difícil Para todo mundo Que eu faça O que os sábios Estão dizendo Isso é impossível Eu vou fazer O que os sábios Estão dizendo Isso é impossível Nenhum homem Pode fazer Você vai fazer Através do poder Da unção Através da graça Do Senhor Através do Espírito Santo De Deus Então busque a Ele Diga Coloca o teu Espírito Em mim Senhor 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 O que Ele vai fazer O que Ele vai fazer O que Ele vai fazer na terra Só Ele pode te revelar As mudanças De estações E de ciclo Só Ele pode te revelar E colocá-lo nela E colocá-lo E colocá-lo nesse novo mover Coloca-lo nessa nova estação Coloca-lo Então se achegue a Ele Se achegue a Ele De todo o teu coração E diga Senhor Não me deixe de fora Senhor Não me deixe de fora Senhor Não me deixe de fora Senhor Me coloque Meu Pai Que eu faça a parte Revela a mim Senhor Eu preciso de revelações Fala comigo meu Pai Fala minha mente Fala meu coração Fala em sonhos Fala Senhor comigo Fala minha consciência Fala meu subconsciente Fala Senhor Fala Fala Senhor Fala 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 com ela Senhor Fala com ela Senhor Fala com ela E dê revelações a ela Dê discernimento Meu Pai Dê revelações Revele os teus mistérios Senhor Revele Senhor Impulsiona-nos Impulsiona-nos Senhor Impulsiona-nos no teu mover Impulsiona-nos no teu mover Senhor As vezes se levantam Grandes desafios Grandes pressões É só para que a gente se aproxime de Deus É para a separação de templo Para buscar a Deus Porque Ele quer revelar coisas Ele quer mostrar a nós aquilo que Ele está fazendo E quer nos colocar nos seus propósitos Então entenda isso As vezes aquele momento desafiador Aquela situação que se levanta Você vê naquele momento Onde pessoas estavam sendo mortas Pessoas estavam sendo exterminadas Foi um momento de aproximação de Deus Foi um momento que eles buscaram a Deus como nunca E ali veio revelações Ali veio discernimento Dali veio a revelação do que Deus estava para fazer E revelou Aos seus E eles prosperaram Eles não foram exterminados Se tornaram governadores Eles não foram exterminados Eles governaram Eles não foram exterminados Eles governaram Deixa isso entrar no teu espírito Eles não foram exterminados Eles governaram E nós vamos governar Nós vamos governar Nós não vamos perecer Nós vamos governar Nós vamos governar Nós não vamos perecer Nós vamos governar Nós vamos reinar Toma posse E diga Eu não vou perecer Eu vou governar Eu não vou perecer Eu vou reinar Eu não vou perecer Eu vou governar Eu vou prosperar Aleluia Aleluia É pelo Espírito de Deus Não, não é por força Nem poder É pelo Espírito de Deus É pela unção do Espírito Santo na tua vida Por nós mesmos não podemos nada Da nossa própria capacidade Da nossa força não podemos É pelo Espírito de Deus Toma a tua igreja Toma o teu povo Senhor Toma os teus e unja os teus Para coisas poderosas, gloriosas, extraordinárias Abençoe Senhor Vem 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 Senhor Vem Vem Senhor Vem Senhor Vem Vem Senhor Levanta-nos Levanta-nos Senhor Faça coisas estrondosas conosco Através de nós Senhor Faça coisas estrondosas Através de nós Senhor Faça Senhor Nós cremos no mesmo Deus de Daniel Nós cremos no mesmo Deus Senhor Nós cremos no mesmo Deus Nós cremos no mesmo Deus Nós cremos no mesmo Deus Revela Revela mistérios Nos mova-nos Nos mova nessa nova estação Nos mova nesse novo tempo Nos mova nessa mudança de ciclo Nos mova Senhor Aleluia 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 Tem uma mudança de estação Uma mudança de tempo Uma mudança de ciclo Que Ele revele a nós Os seus mistérios A ideia é que a gente não pereça E sim Possamos ser promovidos Vamos governar Governar nessa mudança de estação Governar Nessa mudança de ciclo Vamos crescer Vamos prosperar Se aproxime Dele E diga todos os dias Com consciência Com lucidez Seja lá o que o Senhor estiver fazendo Não me deixe de fora Seja lá Quais forem Os seus mistérios E propósitos Não me deixe de fora Eu estou aqui Senhor Eu quero fazer parte Eu quero que muitos Se rendam Se prostrem Diante do Senhor Através da minha vida Por ver o Senhor O teu agir O teu mover Através de mim Seja abençoado Seja abençoado Que essa sede Que essa fome Que essa necessidade De Deus Cresça em você E que Deus Que Deus te impulsione Nos propósitos Dele Que Ele te mova Nos propósitos Dele Que Ele revele A você Os mistérios Que só Ele pode Que você faça Parte dos sábios Que Ele deu Entendimento E tem capacidade De discernir Seja abençoado E que esses 52 dias Esse jejum Esse jejum de hoje Seja Algo estrondoso Glorioso Poderoso Na tua vida Que Deus faça Coisas grandes E que esses 52 dias Seja realmente Um grande Um grande De mover um grande divisor De águas Na tua vida Um divisor De estações De ciclo Na tua vida Em nome do Senhor Jesus É o que eu declaro É o que eu profetizo Seja abençoado Em nome de Jesus Diga o creio O recebo E tomo posse Amém Para Jesus Bem forte Amém 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 Amém